Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. Vamos lá então, aqui. Tá aqui, a gente vai puxar a sardinha aqui. Tem um negócio aqui. Tem alguma coisa pra furtar? Tem dinheiro, dinheiro é bom. Meteu o pé aqui, vamos pra cá assim. Pra cá. Agora o outro que tá lá começando aqui. Tá começando lá. Ah não. Meteu o pé. Deixa eu me meter aí pra ir embora. Os TT não são aqui, eu acho. Olha só você. Você está todo joelho. O garoto olha você. Ele fixa o seu... E você te trouxe um o pé. Isso é desgustante. Não seja rude, Ban. Ele é um lixo. Não é sua culpa, ele é um gulho. Nós estávamos esperando para o nosso amigo. Ele vai para um esgustante. Ele vai voltar em breve. Ele vai para o esgustante. Tudo o caminho para o Forte Happy. Forte Joy? Isso é o que eu disse. Forte Joy. Ele vai encontrar sua mãe e trazer ela de volta. Forte Joy. Forte Joy. Ah, não sei quem é esse. Forte de Felocidade. Ah, acho que eu sei quem que é. Ah, acho que eu não vai voltar não. Oh, eu quero meu amigo de volta. Ben, se ele encontra a sua mãe em Fort Joy, eles provavelmente estão muito felizes agora. Então não se preocupe. Isso não é verdade, Lizard? Bem, então eles vão estar em casa logo, não é? Por que eles ficariam em um lugar que não é bom? Bem, então eles vão estar em casa logo. Bem, eu acho que sim. Obrigado, Sr. Lizard. Agora, se você não importa, nós estamos esperando para o nosso amigo. Tchau, tchau, Lizard. A kids turn back to the water. A cara é raised, a dog barks at the sand built up beneath the building. There's something not right, and that's wrong. It's under the house thing there, and it's bad. I can smell you. Be careful now. What? Tem uma coisa aqui. Vamos dar uma olhada aqui se a gente encontra alguma coisa. Vamos salvar aqui. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Não tem ninguém não, né? Vamos ver o que a gente vai conseguir fechar a porta aqui. Vamos ligar isso aqui. O cara vai abrir a porta ali. Aqui é só que tem um cara escondido aqui embaixo. Quem está? Oh, dándo, Lizard. Pcadre para uma arma, e eu vejo a você entendiado, fritidado e firme. O cara da maluco. Agora, procurando em alguém. Você pode even ver ele. Um tomo branco, um tomo branco, uma sacola de bóxsa no lago de uma frente. Porque você não tem. O seu tipo nunca iria destruir um pedaço, não é? Se eu encontro que você está escondendo ele de mim, eu corto as partes que não cresçam de volta. Se você vê algo desesperado, reporte-o imediatamente, skink. Entende? Ele tem que dar uma salvada aqui. Olha o cachorro aqui, olha. Deixa eu mexer com ele aqui. O cachorro se enlouca o pedaço de pedaço, como se há algo errado. Algo está errado. Algo está errado e não está certo. Eu não sei, mas há algo errado e está embaixo do chão. Seja cuidado lá, senhor. Você não está olhando o que eu... Eu tenho que falar com aquele cara, ele. Estraio ele. Eu vejo que puxar ele pra cá. Eu vejo que puxar ele pra cá. Não... Agora é só usar... Oh, I forgot your lot still keeps slaves. Your empire is rotten as its catch. But the boss has found a buyer for this muck, so maybe there's hope for you yet. He runs his knife through another fish and flicks the blade, sending a shower of guts to the ground. I'd say your guess is as good as mine, except I got the sense not to ask any questions. Now you slither on, lizard. I've enough scales to deal with. The dwarf turns back to his word, slicing and disemboweling fish after fish as the blood and black bile mix and swirl around his boots. Looking at the barrel, you see that someone has scrawled black house on it in paint. You cast your eyes around to see that every barrel headed to arcs. Here, leave them barrels alone. I told you to take a hike. I'll just use it. I'll just use it. If you can't, I'll just leave it in my barrage, I'll just leave it here. Just leave it here. Just leave it here. Here I'll just leave one person just to move here. If you're going to get a hike. If you're going to get a hike. We'll just have to explore it here. If you're going to find something here. If you're going to get a hike. If you're going to get a hike. If you're going to get a hike. I'll just get it here. I'll get hit here, but I'm not sure. Do you get it. Do you get a hike. Do you get a hike here. Do you see it, right? There's a hike. Do you see it. You're going to get a hike. Tem dinheiro aqui nessa caixa Morreu aqui Morreu do outro lado Agora tá cheio de armadilha Será que tem alguma coisa aqui? Eu tô com defesa mágica Não dá nada não Vamos seguir aqui Tancado? Mas tancado pra gente não é nada Deixa eu separar aqui meu Tancado aqui não adianta Marca no barulho Escolideiro isso aqui Negócio explodido Explosiva a porta de marca do negócio É uma chave de armadilha do peixe Barril pra gente ver o que que tem Dinheiro Baúdo desgastado Chamar aqui nosso especialista Aqui abre a taca O que que é isso aqui? Tem uns bagulho aqui Aqui não tem mais nada Barril Tem uma essência ali atrás Uma essência Vamos ver o que que a gente encontra mais aqui no barril O que que tá andando? Ele dá a volta Tem uns cachote aqui Mas tem um peixe no celular não Deixa eu ver que baril Sapo Nada Minha sorte Minha venha Bom aqui Tem um bot ali Ah temos um bot ali Pera aí gente Aqui Vamos ver o que que temos aqui Esses cachotes aqui Essa é a marca Deixa essa Barril 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 Que cura Vamos ver o que que temos aqui Barril de peixe Barril de alvo Assim Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui no barro Uh Batei as palavras aqui Puxei Fugiu Bom Pronto Não tem nada É só isso Pegamos alguns itens ali E praticamente aqui É só a gente usar isso aqui A gente vai pra cima do outro Sem problemas É só a gente sair daqui Olha quem que subiu e entrou aqui Mas até aqui Tem um negócio aqui do lado Aqui a escada ali Beleza A gente entrou Vamos falar com os caras aqui agora A gente acha que tem um cara aqui Vamos ver Vamos ver com isso aqui Oi Você parece o tipo de ruffianu que pode manter um segredo Fantei um bom tempo E aí 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 Agora a gente vai Deixa eu ver aqui Cheio de pavulho aqui Vamos ver o que que temos aqui Esse cara é Arrogante do cara Esse cara é Esse cara é Esses mestres aí Bom, tudo bem Deixa eu já falar com a galera aqui Vou falar com a senhora não aqui Deixa eu já Eles estão se sentando juntos desde que Lucian morreu. Há nenhum bom poder entre seu tipo, ou mine, ou qualquer outro, desde que os Reds foram em cargo. Fico feliz de ouvir o que você diz. O dia que vem, vai descará-los, você me diz. Até então, eu vou praticar o artigo de batalhão. Fugitive? Ah, eu não acho que isso é algo que eu deveria discutir com os estrangeiros. Porque eu não desejo acabar com os estrangeiros juntos, é por isso. Não, não, eu não vou ser batalhado. Eu não sei dizer nada sobre o tema mais. Eu vou falar. 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 O Dwarf leans em, e começa a whisper em conspiratoria. Esse cara vai ao longo, né? Sweatinho. Panicinho. Reds está reclamando ele como os cães. Se escuta em uma barra, você foda. Eu digo. Mas o que você sabe? Ele fez. O problema é que ele ainda está lá. Há horas. Não pode ir para onde ele não pode, não com os Reds. Eu digo. Eu vou ver o que tem que mostrar. Você vê um homem bem-carnado e digno. Mas o estresse já restou a sua face e o brazo de cabra. Ele parece que você está esperando. Ele oferece uma grande e rostrada. Você já levou o seu tempo. As Magistras estão procurando o lugar. E Lohar precisa sair do meio do saco se não quer perder. Eu acho que eu posso... peraí Vou até salvar aqui O que é dinheiro nesse jogo é furtar, mano Se eles tem uma coisa interessante pra força É um baú Desceu Para Deixa eu ver aqui, deixa eu separar, né? Não é ele não É ele mesmo Como assim? Fugou? WTF? Cadê? Não tem água não que tá falando Cadê? Se parou ou não? Se quiser juntar, galera Hum É bom E se você se encaixar, eu não sei nada sobre isso e essa conversa nunca aconteceu Boa noite Ele dá um olhão Ele dá um olhão estranho É onde sempre é Lohar enviou você, certo? Ele realiza seu erro Olhe, esqueça tudo o que eu disse Você não ouviu nada e não sabe nada Entendido? Entendido? E meu amigo Quando se trata do Lohar Ele dá um olhão escuro e volta ao seu trabalho Você sente o peso da sua mão na sua mão Não, agora já foi furtado Vamos ver se temos alguma coisa aqui Vamos ver Como tem, vai Bom, vamos ver A gente já fez algumas coisas, o que é achar o carinho que está no barril Se não me engano, ele fica por aqui, esse cara, mano. Esse aqui, acho que é o que ele fica, quer ver? Deixa eu só trocar aqui no personagem. Ele tá aqui dentro, quer ver? Ele tá dentro de um barulho desse peixe. Só que eu vou falar aqui comigo. Brana. Ele fica dentro de um barulho desse peixe, quer ver? Eu não quero peixe, não. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Ele fica dentro de um barulho desse peixe. Ele fica dentro de um barulho desse peixe. Eu soldi um barulho desse peixe. Eu vendi um barulho desse peixe. Eu me deixei no meu trabalho. Eu estava sentindo no meu trabalho. O meu próprio trabalho. E o meu mestre começou a me escalar. Você escondeu um barulho de um barulho. O meu mestre começou a me escalar. 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 Ok. Temos aqui um cara para ajudar. A gente não conhece quem aqui é. Um barril aqui. Peixe. Tanto peixe doido. A gente vai salvar aqui. Que isso aqui já é meio complicado. Então é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.